Salve galera do canal, pra vocês, Baianinho de Mauá vs Cobrinha Grande clássico da sinuca brasileira, aqui pra vocês Lembrando aí que é 10 mil quem bate, 7 primeiro, beleza? Jogada agora do Baianinho de Mauá Jogada do Cobrinha Lembrando aí galera, de deixar seu like e se inscrever aqui no canal Pra dar aquela moral pra gente, beleza? Baianinho dá aquela pensada no jogo Preferiu uma defesa do que arriscar Nossa, pegou só a fina na bola E deixou Deixou pro Baianinho de Mauá Baianinho tem tudo pra trancar essa primeira partida Com as bolas bem descolada E colocada pra ele Jogou puxando Que tiro no meio, deu o Baianinho de Mauá Jogou puxando aqui pra pegar a amarela É, tá jogando bem demais essa primeira ficha Vai pra dentro o Baianinho de Mauá Meu Deus do céu Passou a bola Cobrinha foi pra defesa Acabou deixando ali pro Cobrinha Cobrinha mirou Vai pra dentro da bola O Cobrinha Conhecido como Cobra d'água Tiro na bola Nossa Não deu sorte Suicida Ali o Cobrinha 1x0 Baianinho de Mauá Que linda bola do Cobrinha Jogo no Sinucão é bem mais complicado, galera A mesa é muito grande Baianinho dá aquela olhada Vai pra dentro o Baianinho de Mauá Tiro na bola Que tiro foi esse Baianinho de Mauá Só não preparou muito bem Pra essa última bola Colocou pra girar Olha a bola Vai cair Não caiu E deixou fácil ali pro Cobrinha Deixou fácil pro Cobrinha Ele já dá aquela olhada Foi pra dentro Empata o jogo Um a um E vamos que vamos Não é possível Não Suicidou Essas bolas descoladas aqui Pro Cobrinha no mesão É muito perigoso Cobrinha tá jogando demais Olha a colocação Colocou muito bem É E vai fechar essa partida Fecha então a partida Saindo na frente aí Do Baianinho de Mauá Quem não foi inscrito aqui no canal Se inscreve aqui no canal Pra dar aquela moral E deixa aquele like Passa a bola ali O Baianinho de Mauá Subindo escada Você quando percebe mais ou menos Aí você já trazia Já trazia dois, três bolitos diferentes E já imaginava Jogo perigoso pro Cobrinha Preferiu uma defesa Complicando ali a vida do Baianinho de Mauá Show de defesas Aqui pra vocês Canal Brasil Sinuca Vídeos Trazendo sempre Grandes clássicos E grandes jogos aqui pra vocês Colocou a bola pra girar E Baianinho Defendeu bem Descolou ali um pouco Deu uma descolada Será que vai pra dentro da bola O Cobrinha Foi pra dentro da bola Mas não caiu Deixou na boca Empata o jogo O Maicon de Teixeira de Freitas Torcendo pro Baianinho Fabiano Marcelo Ô Fabiano Foi bem difícil Não levou mal não Foi bem difícil Digo Rafael O Baianinho pode matar Essa bola Preparando já Aqui a vermelha Não matou a bola Baianinho De Mauá Tá passando Muita bola O Baianinho Tá passando Muita bola Cobrinha Tá voando Nesse jogo Cobrinha é muito forte No mesão Hein galera Olha a bola Que linda bola Do Cobra da Água 3x2 No Cobrinha É o placar Passou a bola O Baianinho Tirou a bola No olho Telefone sem fio Não funcionou O telefone Falta um taco 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 Ficou perigoso o jogo Ficou perigoso o jogo Cobrinha vai com tudo Tá matando demais Tá colocando demais Matou e preparou muito bem E pode finalizar mais essa partida Não Passou Uma excelente bola Dando força pro baianinho De Mauá Estamos roubados Estamos roubados Estamos roubados Defendeu muito bem Se é na sinuquinha Se é na sinuquinha Eu falava o baianinho Ia nessa bola Como é no mesão É totalmente diferente Deixa aqui nos comentários galera Quem vocês acham Que vai levar a melhor Nesse jogo Olha a bola do baianinho De Mauá Preparou bem demais E pode fechar essa partida Saindo na frente No placar Será que vai fechar a partida Baianinho de Mauá Fechou a partida 4 Baianinho 3 Cobrinha A série é quem bate 7 vitórias Primeiro Em jogo Em jogo 10 mil reais Nossa Lindo o corte Do baianinho De Mauá Nossa Que tiro Foi esse Não preparou bem Colou a bola Colou a bola Eu errei a bola Eu errei a bola Pecou demais ali Na defesa O baianinho De Mauá Baianinho hoje Está errando bastante As defesas No mesão O tiro Que o Cobrinha Gosta de dar É esse daí Olha a reta E leva Tiro Cobrinha Placar empatado Galera 4 A4 É o placar Do jogo Jogo lindo Demais Galera Jogo no mesão É lindo demais Não é o jogo Clássico Do mesão Estão jogando aqui O bolinho Que é mais conhecido Na sinuquinha Nossa Quase leva Branco Baianinho De Mauá Não preparou Muito bem Não Olha a bola Que matou O baianinho De Mauá Baianinho Baianinho no corte É impressionante Não matou a bola A bola fácil Para ele Ele acabou errando E deixou mais um tiro Uma reta ali Para o Cobrinha E Cobrinha pode Se sair na frente Se acertar Esse tiro Tiro nela Caçapa nela É Cobrinha Sai na frente 5 a 4 É o placar Vamos que vamos Clássico Bonito Demais De ver Que baianinho De Mauá Versus Cobrinha Muita rivalidade Olha a bola Do baianinho Acabou dando Um bico ali Sensacional O baianinho De Mauá No Cobrinha É Saiu do bico O Cobrinha Passou longe A bola do baianinho O baianinho Está errando Demais Galera Cobrinha matando Demais Aproveitando ali A situação Olha a bola Bola difícil Ali no meio O baianinho Vai tentar Essa bola Olha a bola Que tentou O baianinho De Mauá Suicida O baianinho Tem todas as brancas Beleza galera Coloca de novo O bolão No centro E passa a jogada Jogada agora Do Cobrinha Para pifar na série O Cobrinha Vai para dentro Da bola Cobra d'água É galera Complicou demais Para o baianinho De Mauá Cobrinha Pifa na série Matou bonito Esse é assim Meu querido Cobrinha O baianinho De Mauá Tem que bater Três vitórias Seguidas Para levar A vitória Olha a bola Do Cobrinha Matou demais Ali o Cobrinha Preparou Deixou uma reta Ali Essa é a bola Da vitória Por Cobra d'água Será que Vai levar a vitória Nessa bola Cobrinha Vai para dentro Da bola Cobra d'água Leva a vitória Em cima do baianinho De Mauá Levando aí Dez mil reais 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 Dez mil reais